Mais ou menos assim Fala pra mim o que cê espera de nós Fala pra nós O que cê espera de mim Eu agradeço a disposição que já me deu De trampa até tarde acordar cedo Pra queimar pneu pra interditar Via de acesso, sentido centro Contra a governança, sino que dizima Pobre preto nos becos da sustenção Distante da Smart TV Polícia amada, criança e a high society não vê Não se iluda você Nosso inimigo é outro Frequenta casino uruguai Ou com dinheiro do povo e da golpe de estado É calculista Corta a verba da cultura Ação terrorista Damos graças por Sérgio Vaz e Ferrez na pista Que salva os menores com literatura ativista Seja, seja, Rosa Parks num ônibus branco Seja, Ernesto Guevara na selva de guerrilha Seja, Carlos Lamarca de fura num banco Batata de frente ligeiro com as armadilhas Camisa 33 do morro Daqui num corro Capão redondo Facção de rir Eu mato e morro Foco, progresso e resistência Aplicando consciência pra quem segue manobrado aqui Achando que é pouco Fala pra mim o que cê espera de nós Fala pra tu Fala pra nós o que cê espera de mim Fala pra nós o que cê espera de mim Fala pra tu Fala pra nós o que cê espera de nós Fala pra mim o que cê espera de nós Fala pra tu Fala pra nós o que cê espera de mim Fala pra nós o que cê espera de mim Fala pra mim Fala pra nós o que cê espera de nós O que cê espera de nós? O que cê espera de nós? Os caras negam tudo, certo? Nega cultura, nega educação, nega acesso e nós devolve com rima, falou? É o beco na casa, tamo junto, satisfação total! Satisfação! Para de frequência!